Música O que o Tapenque se acha sobre a abertura desse novo estabelecimento? Ou seja, a abertura dessa nova padaria Polakitos. Quais alimentos ajudam a fortalecer o organismo para evitar a gripe e o resfriado? O que o quiropraxista pode fazer em relação às dores de cabeça? Música Temos uma novidade. A partir de hoje, a nova padaria Polakitos é a nova parceira comercial do nosso programa Lagoa Mais, que você assiste nas noites de segunda-feira e também nas noites de quinta-feira, sempre às 9 horas da noite. Na estreia do nosso quadro com a nova Polakitos, nós fomos até as ruas. Nós estamos aqui nesta noite na Avenida Cis Brasil, de fato, para saber o que o Tapenque se acha sobre a abertura desse novo estabelecimento? Ou seja, a abertura dessa nova padaria Polakitos, que continua com o mesmo carinho pelo cliente, só que agora com espaço mais amplo, vai ter cafeteria, vai ter confeitaria, enfim. É uma nova energia que se instala aqui na cidade. Imagina para você, por exemplo, fazer a sua reunião com o seu cliente. Imagina você que está saindo do trabalho, depois das 6 da tarde, tomar aquele cafezinho. Ou seja, o estilo simples, carinhoso e familiar da Polakitos, agora em um ambiente muito mais amplo. Pessoal, a partir de agora, eu vou ouvir os tapetes, sem combinar nada, que estão passando aqui na Avenida Cis Brasil, para saber de fato o que eles estão achando dessa grande novidade. Afinal, no dia 4 de setembro, tem a inauguração da nova Polakitos, padaria e confeitaria, diretamente aqui da Avenida Cis Brasil. Fica conosco no programa Lagoa Mais e vamos ouvir o que os tapetes estão achando a partir de agora. A gente está aqui na Lagoa TV fazendo uma reportagem especial sobre a nova padaria e confeitaria Polakitos. O mesmo carinho pelo tapete, só que agora em um local diferente, com uma nova estrutura. Eu vou repercutir aqui com os tapetes. Tudo bem, Luísa? A senhora está passando agora aqui no centro. A gente está fazendo uma reportagem aqui, em breve, no dia 4 de setembro, está estreando a nova Polakitos. Qual a tua expectativa? Tu já gosta dos produtos da Polakitos? Gosto, sou freguesa língua. É mesmo? Sou sim. Muito legal. Acho que o ambiente aqui vai ser bem grande, bem acolhedor, né? Porque ali já está ficando pequeno. A freguesia está grande, né? É verdade, por isso essa evolução. Mas o que é legal de destacar é que vai ser o mesmo carinho que tem lá naquele ambiente. Aguarda um espaço maior, um espaço maior. Isso aí é bom, um bar, verdade. É bom mesmo. A cidade mostra que está crescendo. E no dia 4 de setembro, na inauguração, vai vir aqui ver como é que é? Vai tomar um cafezinho para poder testar? Bem, parece que vai ter um ambiente legal aí. E tá, se precisa, um lugar para o pessoal se reunir. Ou seja, a freguesa Luísa da Polakitos, que estava lá na esquina, que agora se muda por toda essa estrutura que a gente está mostrando, vai continuar aqui? Vou continuar, com certeza. Vai continuar com o Roger, com toda a equipe aqui? Toda a equipe, nosso amigão gremista. Ah, é verdade. Tudo bem, Vitória? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Vitória, desculpa te interromper a tua caminhada aqui. É o seguinte, está vindo para cá a nova Polakitos, agora uma confeitaria, com cafés, com todo aquele ambiente que o Tapense já está habituado, agora no espaço mais amplo, mais moderno. Qual é a tua opinião sobre isso? Vai continuar sendo cliente? Sim, vou continuar sendo cliente, porque as coisas são boas, né? Mas eu acho que é um ponto bom, né? Vai ficar melhor o ambiente, mais aberto, mais amplo para o público. E é uma boa, né? Verão chegando. É uma boa, ou seja... Turista, né? Turista chegando quer lanche, quer bastante coisa, né? E o Tapense também, né? Também, mas aqui o povo já está mais acostumado, né? Vai ser uma novidade, porque já tem bastante turista que é cliente ali da Polakitos. No dia 4 de setembro vai ser a grande inauguração. Podemos contar com a tua presença aqui? Sim. Pode voltar? Pode. Ou seja, manter a clientela aqui também. Tá certo, né? Obrigado então e bom passeio para vocês. Tá bom, igualmente. Como é que é teu nome? Sofia. Tu também, Sofia? Vai aproveitar o café aqui, Sofia? Sim. Gosta também da Polakitos? Sim. Quando vem de férias, então já sabe onde passar. Sim. Tá bom, obrigado então, gurias. Tchau, boa noite. Boa noite. Eu acho importante, né? Para a cidade, até para os turistas, né? Tem um espaço gourmet, né? Que não tinha. Então é um empreendimento, assim, muito bom para a cidade. É mesmo. E tu, como circula por aqui, vai frequentar aqui a nova Polakitos? Provavelmente sim, né? É mesmo? Já é cliente ali daquela padaria e agora se transfere para cá? Já, já sou. Eu sou. Sim, aí só vamos mudar o endereço. Final de expediente, depois das 6 horas da tarde, o pessoal que está passando por aqui e está passando neste momento aqui na Avenida Cis Brasil, a Fran. Fran, a importância de ter um estabelecimento agora com uma nova Polakitos, com cafeteria, com espaço gourmet, um espaço que as pessoas vão poder fazer reuniões. TAPS, estava precisando disso, na tua opinião? Estava, com certeza estava. Chegava no domingo ou no final do dia queria fazer alguma coisa diferente, tomar um café. Não tinha nada, né? Especialmente no domingo, que é o dia de lazer do Tapense. Não tinha o que fazer, né? Então eu acho bem interessante, vai ficar muito bom. E para os veranistas também, né? Vão gostar de ter alguma coisa na cidade para fazer a mais, né? Chegando no final de semana, às vezes no inverno não tem muito o que fazer. E agora temos um lazer na cidade, achei bem legal, bem interessante. Ou seja, a Fran, o namorado, as amigas serão frequentadores aqui? Com certeza, vamos sim. Já estou ansiosa e esperando a abertura para nós vim prestigiar. Só vem a melhorar, a contribuir para a nossa comunidade, né? Um investimento de ambas as partes, do seu Jorge, do seu Fabiano, que vai nos brindar, né, Valtero? Vai nos... Vai, vem a... Só veio a contribuir para a nossa comunidade, carente de algumas coisas, mas agora é um novo espaço, um ambiente e espero que o pessoal prestigie. É verdade, né? Isso aí, me pegou de surpresa naquela... Claro, é isso que eu estou fazendo mesmo, é isso que eu estou fazendo mesmo. Não estava pensando... Sem combinar nada. Isso, não estava pensando nesse momento, mas aqui, ó. Só tenho a dizer que está de parabéns. Todo mundo, o Jorge, o Fabiano, nós, a comunidade, TAPS, como sempre aí, e na Avenida. É isso aí. Isso é bacana. Então, só para te informar, Bira, no dia 4 de setembro, 4 de setembro, vai ser a inauguração e a gente espera a participação da comunidade. Tu é um cara que circula muito aqui pelas avenidas principais, entre o trabalho, casa, seus momentos também de lazer. Esperamos te encontrar por aqui, então. Com certeza, com certeza. Vamos prestigiar. Eu pago um cafezinho ali. Uh, melhor agora. Ah, ficou bom. Melhor. Com a chegada do frio, fique ligado na coleção Outono-Inverno da loja Moda Homem aqui em Camacuã. E o atendimento diferenciado você encontra aqui, na loja Moda Homem, em Camacuã. Moda Homem. Uma nova experiência, um novo estilo. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99695-0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. O Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei. De todas as idades, você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou WhatsApp. 98021-1912. Tudo bom? Tudo bem. Vocês trabalham com a vodka absoluta aqui no Duda Bebidas? Sim. Vou querer uma então, por favor. A grande novidade de Tapes neste ano é a criação do empreendimento Duda Bebidas. O melhor shopping de Tapes em região e as melhores marcas do mercado é no Duda Bebidas, localizado na Avenida Cis Brasil 1589. E com teleentrega de bebidas pelo celular e WhatsApp. Precisou de bebida para o seu evento? Vem agora mesmo para o Duda Bebidas, para diversão na cidade de Tapes. Vem agora mesmo para a oficina mecânica Irmãos Tríbole, localizada aqui na Avenida Cis Brasil, em Tapes, atendendo desde veículos pesados, como este caminhão, até veículos leves. Afinal, você já sabe, na oficina mecânica Irmãos Tríbole, todos os tipos de carro, todos os tipos de cliente serão bem atendidos. Irmãos Tríbole, há mais de 27 anos empreendendo aqui em Tapes, passando de geração para geração e conquistando todos os clientes. Carisma Fashion, um lugar totalmente diferenciado e as melhores condições de pagamento aqui em Camacuã. Diames, hoje o assunto é dores de cabeça. Muitos reclamam de enxaqueca, de dores de cabeça frequente, mas não procuram saber o motivo. O que o quiropraxista pode fazer em relação às dores de cabeça? Boa noite, Larissa. Boa noite, telespectadores do Lagoa TV, do programa Lagoa Mais. Então, Larissa, as dores de cabeça, muitas pessoas às vezes não sabem qual é o sintoma da dor de cabeça que elas têm. Geralmente, as pessoas acham que está muito ligado há muito tempo à frente do computador, à frente da TV ou mexendo no celular. Também pode ocorrer, pode ser em decorrência disso daí, mas ao mesmo tempo que você está na frente de um computador, de um celular, você está fazendo um movimento com o seu pescoço, você está com uma má postura, pode estar totalmente ligado à sua coluna cervical. E a postura, então, é uma das principais causas da dor de cabeça? A postura é o carro-chefe da dor de cabeça. O que acontece? As tuas articulações e as tuas enervações, teus músculos, ficam numa posição totalmente tão errada que acabam saindo do seu eixo normal, que cortam o fluxo sanguíneo e que fazem irrigação do teu cérebro. E isso daí começa a acarretar uma dor de cabeça ou crônica ou, às vezes, ela tem um período bem longo de duração e para, ou também, para e volta. Para e volta. Aquela dor de cabeça chata que te dá duas vezes na semana, de três em três dias. Então, a postura é um alerta para a galerinha que está nos acompanhando aí, né? Que adora olhar um filme no celular, olhar um vídeo, ficar muito tempo ali conferindo nas redes sociais. Prestem atenção na postura, né? Principalmente aqui do pescoço, para não ficar muito arcado, não ter esse problema. E até essa má postura em sequência, recorrente, ela pode virar uma cefaleia tensional. Sim, certo. Diamis, e o paciente que sofre com as dores de cabeça, vai, procura o atendimento com o quiropraxista, faz a primeira sessão, já sente o alívio, já está curado? Como é que funciona esse processo do tratamento? Boa pergunta, Larissa. Tem pacientes que já vão sentir na primeira manipulação, na primeira sessão de quiropraxia, já vão sair sentindo um alívio imediato. Tipo, em torno de cinco, dez minutos depois que acabar a sessão, já vai sentir um alívio absurdo. E tem pacientes que vão levar um pouco mais de tempo para sentir esse resultado. Isso aí varia muito de paciente para paciente. E uma outra coisa, Larissa, é que a quiropraxia, para essas dores de cabeça, tu fazendo a manipulação, ela tem efeitos nada, quase efeito colateral nenhum nos pacientes, comparado a analgésicos comuns vendidos aí em drogarias. Ou seja, o tratamento de quiropraxia substitui muito bem a medicação. Substitui, substitui tranquilamente. E eu, além de quiropraxista, eu também faço crânio-puntura, o nome é meio estranho, que é acupuntura, são agulhas de acupuntura. O nome já assusta, né? O nome já assusta. E aí fala em agulha, assusta mais ainda. Exatamente. Explica para o pessoal ficar mais tranquilo. A crânio-puntura é uma acupuntura feita só na região do teu crânio, por isso o nome crânio-puntura. Então, existem pontos específicos, vários pontos, na verdade, no crânio de qualquer pessoa, que a gente trabalha punturando com essa agulha e ela age diretamente no sistema nervoso. Por exemplo, bem aqui na frente a gente tem o ponto do crânio, que eu pego todo o teu crânio e tua cervical. Porque quando as pessoas escutam falar em quiropraxia, já pensam, ah, minha coluna, minha cervical, dores nas costas, mas não. Para quem tem dor de cabeça, também é super eficaz. É super eficaz. Até em outros programas, estou trazendo em cada programa uma área específica, né? Mas também, ah, dor no peito. Tem muitas pessoas que têm dor no peito e associam a qualquer outra coisa e pode ser a coluna. Vamos deixar o nosso público curioso, porque ainda tem muito programa pela frente, tem muitas dúvidas a serem tiradas, esclarecidas. Até se alguém tiver alguma dúvida em específico, pode mandar para nós, que a gente passa para o Diames, quiropraxista oficial aqui da Lagoa TV. Ou pode me chamar aqui no WhatsApp, que vai passar aqui embaixo agora. Isso, isso. Ele também atende na clínica Syncron, né? Na clínica Syncron, aqui em Tapes, na clínica Sorridentes, em Camacuã. E Dom Feliciano fica numa sala anexa ao laboratório... Bioanálise. Diames, voltando aqui para o nosso assunto, que a pauta de hoje é dores de cabeça. Quais são as principais causas dessa dor? As principais causas dessa dor são difusões das articulações, estresse emocional. Outra coisa que está muito ligada à dor de cabeça é a falta de líquido. Tomar bastante líquido. Faz diferença. Faz diferença, porque o que acontece? Quando tu fica muito tempo sem tomar líquido, o teu organismo começa a... Uma das partes do nosso corpo que mais tem líquido é o nosso cérebro. Então, o teu organismo começa a tirar água do teu cérebro e essa falta de água causa dor de cabeça. Mas a maior incidência de dor de cabeça está ligada à trauma na cervical, devido à postura. Perfeito. Então, quem tem esses sintomas, dor de cabeça, dores nas costas, cervical, quer corrigir a postura, seja o que for, chame o Diamis pelo WhatsApp, que ele atende, ele lhe responde. E é isso. Confira a dica e fique atento para a próxima semana que vem. Muito boa noite a todos. Você já está curtindo, compartilhando e comentando o nosso programa Lagoa Mais. Chegou aquela hora, né, pessoal? Aquela hora que você gosta, que você para tudo que você está fazendo, que é a hora da Dica da Nutri, nossa colunista, nutricionista Letícia Almeida. Grande sucesso de audiência, o pessoal adora as dicas. E a gente já vê esse reflexo na cidade, o pessoal cuidando da alimentação, colocando no Facebook, cuidando dos exercícios. E a nossa proposta é justamente essa, tornar uma cidade, uma região muito mais segura. Inclusive, né, Letícia, antes de a gente entrar no nosso assunto, o próprio Jornal do Almoço utilizou uma pauta nossa, que nos deixou muito felizes na RBS TV, uma pauta que a gente colocou na semana passada, que é sobre uma nova regulamentação dos suplementos alimentares. Depois a gente viu o mesmo assunto sendo tratado exatamente da mesma maneira, o que foi bem legal, né, Letícia? Boa noite. Boa noite a todos. Realmente, né, foi bem legal e assim, acho que repercutiu também, né, para todo, pelo menos, levou isso para o Rio Grande do Sul todo, né, não só para a nossa região. Isso que é importante, né, por esses encontros aqui que a gente faz. Bom, no Lagoa Mais de hoje, com a nossa dica da Nutri, de forma rápida e objetiva, nós vamos falar sobre quais alimentos ajudam a fortalecer o organismo para evitar a gripe e o resfriado. É um mês completamente marcado pelo frio, pela chuva, pela umidade, e nesta hora, o tipo de alimentação que a gente está consumindo é extremamente protagonista para o desenvolvimento da nossa saúde. Letícia, quais alimentos ajudam a manter o nosso organismo mais forte para tentar evitar esses resfriados, essas gripes tão comuns nesta época do ano? Bom, assim, a nossa imunidade, né, ela precisa ser fortalecida. E com certeza isso tem uma relação bem forte com a nossa alimentação. A forma com que a gente se alimenta realmente vai repercutir muito em cima disso. Então, assim, como eu sempre falo, alimentação equilibrada, uma alimentação variada, né, colorida, tá, que se tenha, isso não só nesse período, mas ao longo do ano, tá, que a gente possa ter isso em mente vai auxiliar muito. Por quê? Porque essa alimentação equilibrada, essa alimentação adequada que a gente vai ter, ela vai ter o quê? Muitos nutrientes, né, que vão ser importantes para manter essa imunidade em dia. Esses nutrientes que eu digo são, por exemplo, em frutas e verduras, né, a gente vai ter, principalmente quando são coloridos, a gente tem uma série de vitaminas e minerais que vão atuar na proteção das nossas defesas imunológicas, né, o nosso sistema imunológico vai se fortalecer quando a gente tem uma alimentação bem variada, principalmente em frutas e verduras, tá? Então, as pessoas que não têm esse hábito de consumir já vão adoecer mais fácil, tá? E indo para a prática, para a nossa dieta, quais os alimentos ajudam a combater a gripe e ajudam o nosso organismo a ficar mais forte? Como eu falei, frutas, tá? Principalmente aquelas ricas em vitamina C. Laranja, morango, limão, tá? A gente tem também a cerola, a gente tem o kiwi, a gente tem uma porção, a bergamota, uma porção de frutas ricas em vitamina C que vão auxiliar nessa questão de aumentar a nossa imunidade. Outros alimentos importantes, né, a gente tem a água, a gente tem que manter a hidratação, a gente fala, a água também é um alimento. Claro, e muito importante, né, para o organismo, impressionante. Porque ele elimina toxinas e, ao mesmo tempo, ele mantém o nosso corpo hidratado. Há pessoas que já têm aquela, já estão, de repente, resfriadas, têm que aumentar essa ingestão, principalmente, de água, tá? Outra coisa que é importante, tem alguns minerais que são antioxidantes, como, por exemplo, o zinco. O zinco é um mineral muito importante para o sistema imunológico. A gente encontra, por exemplo, alimentos fontes de proteína, tá? A gente tem, por exemplo, nas carnes, nos peixes, nos feijões, nas ervilhas, nos alimentos integrais também, tá? Também a gente vai encontrar uma importância, por exemplo, alguns alimentos que a gente pode estar buscando. No caso, o gengibre, tá? Ele ajuda a espectorar, né, se a pessoa já está com algum problema. A gente tem pimenta também, que é expectorante. A gente tem cebola e alho, tá? Como potentes, assim, antibactericidas e antivirais. Então, assim, tu consumir, por exemplo, um, dois alhos por dia, que tu amasse, por exemplo, num azeite de oliva, isso e colocar num tempero, por exemplo, da salada, só que tem que ser um alho cru, tá? E consumir isso já vai dar uma boa auxiliada nas defesas do organismo. Legal que, enquanto a Letícia vai falando, a nossa editora Larissa vai colocando aí pra você, justamente organizando a sua dieta nessa parceria aqui que a gente faz com o Lagoa Mais. A gente tem também, por exemplo, outras vitaminas, que eu estava falando dos minerais, mas as vitaminas, por exemplo, além da C, a gente tem vitamina E, que também é antioxidante. A gente tem alimentos integrais, esse tipo de vitamina. A gente tem também nas nozes, essa vitamina, tá? Outros antioxidantes, minerais, o selênio, a gente tem nas nozes, por exemplo, também nas castanhas, principalmente a castanha do Pará, tá? A gente também vai ter, como eu falei, uma porção de, vamos dizer, de minerais, né? Que são realmente importantes. O que a gente tem que ter um cuidado, que é muito importante, que acaba, no caso, roubando a nossa energia e, ao mesmo tempo, diminuindo a nossa imunidade, é cuidar a alimentação, na qual a pessoa come muito açúcar, principalmente açúcar refinado. Isso rouba muita energia e, ao mesmo tempo, diminui muito as nossas defesas. Gordura demais na alimentação, principalmente uma gordura que vem dos alimentos industrializados, uma gordura trans, aquela hidrogenada, tá? Se é uma gordura boa, até não tem problema. O problema é aquela gordura das frituras e também dos alimentos industrializados. O álcool tem que ser controlado, tá? reduzido. O que é importante também? É tentar manter uma boa noite de sono e também exercícios regulares, junto com a alimentação equilibrada. Tá certo, então, Letícia Almeida, hoje com alimentos para fortalecer nosso organismo, combater também a gripe. Na próxima dica da Nutri, a gente vai falar como o exercício é importante também, aliado a essa boa alimentação e demais assuntos especialmente preparados pela nossa grande colunista e nutricionista Letícia Almeida. Letícia, boa noite. Boa noite.